Com o escudo do Rezende, moderno o escudo do time do Rio de Janeiro. É isso, o plástico do Jéfter Persi. Mano passado, Léo Maná, aí o Matheus Araújo. E pela direita, estufa o peito para escorar o Giovani. Fica com a segunda bola o Matheus Araújo, tem espaço para avançar o camisa 10 do Corinthians. Matheus Araújo faz a abertura para o Giovani, fez o cruzamento por baixo. Corinthians continua em cima. Matheus Araújo, manda para a grande área. Tem coisas muito interessantes para os dois lados, mesmo para quem tem torcida a mais a favor e quem tem torcida a mais. No seu vídeo aí, o tempo corrido, contando o período de paralisação. Avança o Corinthians, Matheus Araújo, arranca bem com a bola, trava muito. Mas é um jogo caracterizado pela ansiedade dos dois lados. Aqui então, Giovani, coloca na entrada da área, atenção, pintou a chance, Matheus Araújo. Estufando o peito para cima dele, para salvar o Rezende. Matheus Araújo, mais atrás para o Léo Maná, joga lá dentro. Vez na vida, jogando de casa cheia, com certeza fica marcado. Tá? Uma vitória e duas derrotas, acabou não avançando da primeira fase. Vamos lá! Vem com isso, senhora. Bismarck. Senhoras e senhores, o 2022 promete, viu? O homem está um... Está por ali o Matheus Araújo, recebe. Léo Maná, quase oito minutos no segundo tempo. Giovani. Jogada de ultrapassagem para o Matheus Araújo, que desce pela direita, faz o cruzamento. Olha a bola colocada na frente. Consegue afastar. Era o David que aparecia ali para... Matheus Araújo. Com a entrada do Biro, ele joga um pouco mais consistente. Kevin rolou para a entrada da área, Matheus Araújo. Biro, abriu o espaço, levanta a cabeça, rola de lado, Matheus Araújo, pé direito. Clareou, vai bater! Está aí o Varanda, tentando criar a jogada. Coloca atrás, Matheus Araújo. Só complementando a informação trazida pelo PC, o Varanda fica no clube. Quase 44 minutos. Rian. Toca aí para o Matheus Araújo. O Corinthians tem um tempinho aí para tentar ainda conseguir o gol da vitória. Vai para cima o timão. Matheus Araújo. Abertura para o Biro. Jogando aqui na ponta esquerda agora. Rola para dentro da área, Matheus Araújo! Gol! Oito, Matheus Araújo inicia a jogada. Coloca para o Biro, que desce pela esquerda e rola para a entrada da área, Matheus Araújo. Você já tinha elogiado a qualidade de passe do Guilherme Biro ao longo do segundo tempo, Maurício Norega. Mais um minuto e dez aí pela frente. Quem sabe para o Rezende buscar o empate, quem sabe para o Corinthians matar o jogo. Olha o Matheus Araújo aí, ó. Toca aí do timão. Vai acabar em São José dos Campos. Olha a bola invertida. E aí